Como se organiza um trabalho de curso, um teci? O teci organiza nas seguintes partes, a capa, elementos pré-textuais, não, é a capa, os elementos pré-textuais ou preliminares, elementos textuais, elementos pós-textuais, a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento tem seu início com a seguinte pergunta, podemos ter conhecimento exato do mundo que nos cerca? Será que temos? Não. Trata-se de saber se o mundo é conhecido tal qual é, ou de forma diferente do que aparenta o mundo ser, do ponto de vista científico, da gnosiologia. O conhecimento é o reflexo, é a reprodução do objeto na nossa mente. Dessa forma, do processo do conhecimento participam os sentidos, a razão e a nossa intuição, Oliveira, 2004. A grande dúvida é saber qual deles é a origem ou a nossa base principal de conhecimentos, com relação ao lugar e a importância dos sentidos, a importância da razão, a importância da intuição, no conhecimento da verdade. A divergência de opiniões e na história da filosofia aparecem diferentes doutrinas a respeito disso. O empirismo, o que é o empirismo? O empirismo, ele deriva diretamente do empírico, palavra que vem do prefixo grego em mais peirão, isto é, tentar, que, por sua vez, originou a palavra empiria, ou experiência, que significa aquilo que experimenta com os sentidos, atribuindo à mente somente o mero papel de assessor, pois nessa teoria acredita-se que tudo passa antes pelos nossos sentidos. Magalhães, 2005, página 28. Nossas concepções surgem dos sentidos. Exemplo, o gosto de pera, o gosto de chocolate, o nosso gosto, o que a gente sente na boca, o trovão, o cheiro de uma flor. Ao lembrarmos de um gatinho, traçaremos a imagem deles pelas experiências que tivemos com aqueles objetos. Gostaremos, se tivemos uma boa experiência com esses animaizinhos, esses gostos, ou não, caso a experiência não tenha sido tão agradável, traçaremos esses conceitos pelo que sentimos, pelo que vemos, tendo a razão, o papel de organizar, de ordenar, de adequadamente. Página 16. O racionalismo é uma doutrina que afirma que a razão humana, o pensamento abstrato, é a única fonte do conhecimento. O termo vem do latim ratio, que quer dizer razão. Ao contrário dos empiristas, que é o da experiência, os racionalistas afirmam que os nossos sentidos nos enganam e nunca podem conduzir a um conhecimento verdadeiro, uma vez que o mundo da experiência encontra-se em contínua mudança e transformação, é como o universo em constante mutação. Para os racionalistas, o conhecimento é verdadeiro somente quando é logicamente necessário e universalmente válido. Esse conhecimento só pode ser alcançado pela razão. Oliveira, 2004. O principal mérito do racionalismo, ao contrário do empirismo, consiste no fato de reforçar a ideia do importante papel ativo e criador da razão, do pensamento abstrato, no conhecimento da verdade e da essência das coisas. Conhecimento racional, lógicas dedutivas que você deduz, indutivas, procedimentos racionais, conhecimento empírico, que é o conhecimento de experiências, que é o conhecimento limitado. Mente, a mente possui ideias inatas e a mente é um copo vazio, pode ser uma tábua rasa. A intuição, ao contrário de que se pensa, a intuição desempenha um papel muito importante, gente, no campo da ciência, sabia disso? No conhecimento da verdade. E alguns pensadores afirmam que é possível conhecer diretamente a verdade, o absoluto, sem auxílio dos sentidos e da razão, por meio da faculdade irracional, o sobrenatural, que é a intuição da qual seriam dotados. Página 17 que nós paramos. Na história da filosofia, a intuição, ela tem sido estudada ao longo do tempo. Desde Platão até os nossos dias atual, é a maioria das correntes do nosso século, intuicionista, e considera a intuição como um órgão ou uma faculdade superior de conhecimento que nos fornece direto e imediatamente a verdade absoluta. Assim, a intuição é um modo de conhecimento que completa as demais espécies e modos de conhecimento, sensível e racional. Racional. A intuição é uma função especial da mente humana que age pelo pensamento, independentemente de que a pessoa se letrada ou não. É um fenômeno psíquico natural que todos os seres humanos possuem maior ou menor grau e outros em menos grau, conforme certas condições de religiões ou de crenças. Oliveira, 2004. Portanto, a teoria do conhecimento preocupa-se em estudar os problemas fundamentais do conhecimento e pode ser dividida em três áreas distintas. Gnosiologia. G-N-O-S-I-O-L-O-G-A. Gnosiologia. Do grego, gnosis. Conhecimento. E do latim, logos. Ciência. Estudo. Tratado. Essa área preocupa-se em estudar a essência do conhecimento, uma forma de conhecer a realidade. As origens. As fontes do conhecimento. As formas. Ou espécies da qual se reveste a validade do conhecimento em geral, ou seja, a verdade. E qual o seu critério? Epistemologia. Do grego, episteme. Ciência. Ou seja, estudo a validade do conhecimento científico das ciências particulares. Metodologia. Do grego, método, meta, ao longo de, odos, via, caminho, organização do pensamento. Estudo os meios ou os métodos de investigação do pensamento correto e do pensamento verdadeiro que visa delimitar um determinado problema. Analisar aquele problema, desenvolver observações sobre o problema, criticar o problema, interpretar o problema a partir das relações de causa e efeito. Encontrar os fenômenos que são objetos de estudo, dando-lhe suporte científico para uma monografia, uma dissertação, de mestrado, uma tese de doutorado. Epistemologia, definição e produção de conhecimento. A epistemologia é o ramo da filosofia que estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento, motivo pelo qual ele também é conhecido por filosofia do conhecimento. Ele se debruça sobre a questão da possibilidade do conhecimento, isto é, se o ser humano chegar algum dia a atingir o conhecimento total e genuíno. Outro problema que a epistemologia estuda é o dos limites do conhecimento. Dito de outra maneira, ela investiga se existe realmente a diferença, a distinção entre um mundo cognoscível e outro incognoscível. Examina ainda a tradicional questão da origem do conhecimento, sendo assim, por meio das quais faculdades alcançamos esse conhecimento e se ele existe, de fato, a priori, o conhecimento humano. O conhecimento é tido como o conjunto de informações existentes sobre a natureza das coisas e seus fins. E essas informações... O conhecimento é tido como o conhecimento do 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 conhecimento do